Um rapaz foi encontrado gravemente ferido depois de uma discussão num festival de música em Salvador. Testemunhas dizem que ele foi espancado por seguranças. O estudante Guilherme Carneiro Carvalho, de 21 anos, está internado na UTI do Hospital Geral de Salvador. Ele teve traumatismo crâniano e várias fraturas. Guilherme estava em um show no Festival de Verão, aqui na Arena Fontenova, com milhares de pessoas. Segundo amigos, ele se envolveu em uma briga num camarote e foi levado por dois seguranças. Minutos depois, foi encontrado desacordado e ferido, resultado de uma queda de cerca de 10 metros. Essa testemunha, que não quer ser identificada, conta que viu o momento em que os seguranças levaram o rapaz para uma área de carga e descarga atrás do camarote. Segundo ela, Guilherme foi agredido durante alguns minutos e não caiu sozinho. Bateu na cara, deu muito tapa na cara dele, suco no peito e a vítima pedindo que parasse. Eles estavam batendo, batendo muito. Nesse momento que a vítima caiu, porque eles empurraram a vítima. Estas imagens feitas no dia seguinte dentro do camarote mostram o possível trajeto percorrido até o local da queda. Quem acompanhou de perto ficou chocado com a brutalidade da ação. Realmente não tinha necessidade, porque se ele aprontou dentro do camarote, era só pegar e levar para a delegacia e não bater no rapaz como bateram. Os organizadores do festival disseram que a queda do rapaz foi acidental e que estão prestando assistência à família da vítima.